O acidente aconteceu durante a madrugada desta terça-feira, dia 22, na rua 30 de novembro, bairro Cidade Nova. De acordo com testemunhas, os jovens que estudavam juntos no anexo da escola Elisete Nunes à escola Estevão Gomes saíram durante a noite em uma motocicleta. Ao deixar sua colega em casa, no percurso, o condutor perdeu o controle do veículo e se chocou em uma parede de uma residência na mesma rua. Os dois morreram na hora. Uma viatura da polícia militar e alguns moradores ajudaram na remoção dos corpos para um microtério do Hospital Municipal de Breves. As vítimas foram identificadas como Léo Silva e Neia. Seus corpos são velados na casa de parentes. As famílias das vítimas abaladas lamentam pela perda precoce dos jovens. As famílias das vítimas abaladas lamentam pela perda precoce dos jovens. As famílias das vítimas abaladas lhe matem. E aí